Esse governo, gente, vamos deixar muito claro pra todo mundo que tá assistindo. Esse é o governo amigo do presidente do Bradesco. Esse é o governo amigo do presidente do Itaú, vamos botar nome. Esse é o governo amigo do presidente do Santander. Esse é o governo amigo do presidente lá da Havan, entendeu? Esse é o governo amigo do presidente dessas grandes empresas. Vocês acham que esses caras tão querendo fazer uma coisa estrutural, direita? Então é o seguinte, eles tão desonrando vocês. Eles tão, assim, humilhando vocês, a inteligência de vocês, o direito de vocês de poder escolher um futuro digno pro seu país. Porque primeiro, eles criam um problema. Primeiro, eles tornam todos e todas reféns, reféns. E aí depois, no nível de um sequestrador, no nível de um sequestrador, no nível de um criminoso, da pior estirpe, eles começam a fazer a negociação deles. Ou seja, põe a população de joelhos, põe a população como refém, põe a população passando fome, põe a população desempregada, põe a população miserável. E quando a população tá ali, no limbo, tá morrendo, tá gritando, tá sofrendo, ele vem dois meses antes da eleição com migalha e faz uma chantagem barata. E vai lá pra comprar os votos de uma maneira tosca, desumana, cruel, perversa, criminosa. E isso tem que ser denunciado. Tem que ser denunciado. Porque se quisesse fazer direito, ele fazia direito. Hashtag faz direito, palhaço.